Pessoal, eu sou um idoso, e o idoso, ele, quando chega a essa fase, ele fica muito carente, não é? Ele fica assim de conversa, de amizade, porque ele vê um amigo ali, outro ali, adoecer e morrer. Mas eu acho que a pior facada que você pode dar no idoso é o abandono, e seguido desse abandono é uma agressão do filho ou da filha. Caramba, isso é sem explicação, vamos ver aí, um vagabundo agrediu a mãe, rapaz, é um vagabundo, quem está dizendo sou eu, viu meu filho? Se quiser me encontrar aqui fora da área, você que agrediu sua mãe, você é um vagabundo, vamos lá. Atenção professor Vinícius Henriquez, em toda a Paraíba, essa denúncia chegou aqui na delegacia do idoso, no centro de João Pessoa, através do trabalho do 5º Batalhão de Polícia Militar, que de fato trouxeram a mulher e familiares, nessa idosa de 73 anos, para realizar esta denúncia aqui nesta delegacia. A mulher está aqui no local, só que o indivíduo não foi preso, ele estava espancando, agredindo a própria mãe dentro da residência. Ele é um apenado, ele vem cumprindo pena aí pelo regime de tráfico, pelo regime de tráfico, e ele estava sob medida cautelar, estava monitorado, tornozeleira, queria fazer da casa dele uma boca de fumo. A mãe não aceitou tal delito, não concorda com isso, e dentro dos fatos ele achou que o meio espancou a mãe, quebrou vários objetos pertencentes à mãe dentro de casa. E o filho, mais de novo lá, foi tentar intervir, ajudando a mãe, ele também agrediu a mãe, o irmão, e disse que saiu para buscar uma arma para ceifar aí a vida do irmão, né? Esse aqui, trata-se do acusado. Como é o nome dele? Deixa eu ver o nome dele aqui, ó. Diego Pinheiro da Silva. Diego Pinheiro da Silva, afoga aqui, ele, inclusive, tem passagens pela polícia, como o senhor já estava dizendo. É, já foi preso por tráfico, por assalto, e... Maria da Penha também. Antes de nós chegarmos, ele conseguiu fugir, né? Viaturas estão no cerco aí, tentando localizar, diante das informações dele, do porto físico, e vamos ver se consegue localizá-la ainda hoje. Ela está muito ferida, como é que está a situação? Está com vários hematomas no rosto, ela está bastante lesionada. Agora você pode ajudar a polícia a encontrar esse cara, através do 90, que é o disco de denúncia aí, né, da polícia militar, ou do 97, a polícia civil também, que cai em campo para encontrar esse cara, que estava aí, né, com essa suspeita de agredir a própria mãe, agredir o irmão, e a mãe tem 63 anos, que situação lamentável que aconteceu no Colinas do Sul, na manhã desta terça-feira. É um vagabundo, quem está dizendo sou eu. Você é um vagabundo. A trabalhar, Satanás. Rapaz, é minha idade, eu tenho 63 anos, é como se fosse comigo, né? Satanás, desgraça. Sai daqui a pouco, viu, meu filho? Olha, eu não sou disso, mas se você bater na... Olha, Jesus, que eu acredito, é o ser mais iluminado que o... Quando Deus, quando os apóstolos enviaram, escreveram a Bíblia, né, o que é que diz? Ele disse, respeitai primeiro teu pai e tua mãe. Ele não disse, respeitai a mim, Deus, e depois teu pai. Ele disse o contrário, foi, respeitai primeiro teu pai e tua mãe. Como Deus é sapiente, né? Aí um cabra desse, que a mãe demorou nove meses sofrendo, às vezes sem condições financeiras, para ter uma desgraça dessa na barriga, e vai vender a mãe. Viu? Você é um vagabundo, rapaz. Eu não gosto disso, você sabe que eu não faço isso, mas tem hora que não tem como, né? Bater na mãe, rapaz. Coitado, imagina a dor de uma mãe apanhar do filho.